Como a evolução do 4G está permitindo o avanço da internet das coisas no Brasil? A visão que a gente tem, está aterrizando para cá, é que para a internet das coisas o segredo não está na internet, na verdade. O segredo, a internet o nosso setor faz bem, sempre soube fazer bem, o segredo está nas coisas. Então, assim, como ele faz a melhor forma possível para levar a conectividade, a tecnologia para dentro das coisas, que é o que importa. Cada setor, nós estamos aqui com o setor agro, temos um caminhão da Scania aqui com a gente. As coisas que estão no setor agro já estão preparadas para o setor agro. A questão é como a gente adaptar a tecnologia para dentro dessas coisas e não o contrário, tentar fazer com que as coisas se adaptem à nossa tecnologia. Você está com uma demonstração com a Scania. O que é essa demonstração? O que é esse piloto? O que a gente está mostrando aqui? A gente está com um caminhão da Scania, um caminhão super conectado. A gente tem a nossa plataforma de gestão de IoT, que está mostrando um sistema de gestão de frotas com o caminhão da Scania, que tem, por exemplo, detecção de acidentes, para que possa, no setor agro, se tem um tombamento de carga ou qualquer coisa, que o pessoal da gestão da propriedade rural da fazenda consiga ter isso online, que está um problema no campo. E o que a gente quer mostrar junto com isso é que não só as coisas no campo não têm uma etiqueta. Normalmente a gente pensa, ah, o caminhão vem da vertical, logística e transporte. Então, está super conectado? Sim. Só que é importante para o produtor rural ter no mesmo sistema detecção de tempestades, por exemplo, para poder, assim, ah, antecipa a carga em meia hora ou uma hora, se não vão ficar presos, vão conseguir trazer a carga de volta para a usina. Detecção de queimada, para prevenção de queimadas. Então, conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo, no mesmo sistema, que é o que a gente chama plataforma horizontal de IoT, é o que a gente entende que vai dar maior ganho de produtividade para o produtor. A internet das coisas está pegando no Brasil, quer dizer, essas verticais, por exemplo, agronegócios, que tem uma questão de conectividade, principalmente as fazendas mais afastadas. O agronegócios identificou isso como uma internet das coisas, como solução de produtividade? Acho que não há dúvida nenhuma disso. O agronegócio é uma indústria super avançada no Brasil, mesmo nível até superior a várias outras indústrias agro do mundo, como os Estados Unidos, algumas da Europa. Acho que o desafio, pensando com humildade, está do nosso lado. Acho que eles entenderam isso muito mais do que a gente até. Acho que nós que temos agora nos posicionar como o nosso setor para levar o nosso expertise para a vertical agro, eles estão se movimentando, nós temos que ir junto com eles agora. Com relação, não precisa esperar o 5G? Não, de forma alguma. Acho que o 5G vai trazer muitos casos mais avançados, vai trazer muitas coisas que hoje não conseguimos fazer, mas temos muita coisa para fazer com o 4G, tanto em banda larga, com 4.5G, como em IoT, com o Narrowband e KTM.